A BIT do GTA no instrumental aqui Hoje eu vou te bater e tu vai acordar no hospital Aí, entende? Vê se pega a referência, a essência, que é foco, intelecto, inteligência Intelecto, inteligência, meu marmo, essa fase tá ligado Vagabrando que eu chego e tô suave, tô suave Porque eu te falo, eu tô suave Usando o ataque do que você viu na última fase Entende nada do que você falou Bagulho é muito duro, do que eu rimo, essa é caô Aí meu mano, eu rimo aqui no PCP Bateu de frente com o dono, é cinco estrelas pra você É cinco estrelas pra mim, tá ligado, imparistente Meu marmo, eu te mato agora e nem preciso de macete Pegou a visão, porque agora eu vou falar em ti, mano Também não preciso de macete, ô meu parceiro É que hoje eu te atropelo e ainda roubo o seu dinheiro Aí, entende essa visão Cê tá ligado, eu vou rimando agora aqui nessa composição Bagulho é sério e você é um baba ovo Usando o beat do GTA, mano, sabe que eu não sou baba ovo Pegou a visão, porque você é um baba ovo Eu tenho hack e eu sempre venço o jogo Aí, cê tá ligado, meu mano, eu garimpo Cê tem hack, eu ganho até jogando limpo Aí, meu mano, não adianta Vou rimando agora, tá ligado pra você Não joga limpo nada, mano Você filha da puta Porque cê sabe, mano A rima tem as puta Porque a rima tem as puta Você pra manhã só fazer macete pra trair aquelas puta Falou da mãe Falou da sua mãe Falou da sua mãe Falou da sua mãe Eu não deixava a minha época Falou que sua mãe nasceu builada Falou da sua mãe Falou daória Não entende como eu penso Eu não falei da sua mãe Falou 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 da sua mãe Paga a visão Falou da sua mãe Porque, num unterstüt De tempo Porque eu não sei Pega a visão E a rima é muito louca, muito eu, ao contrário, mano, eu não tenho atividade dessa louca Porque eu pego a visão, a rima é muito louca, eu não fico falando, eu arrumo a confusão Por causa de coisa bêbada, mas eu se embolou aí Eu tô tentando ver o que você falando, Fri Eu vi que você tentou e você embolou, foi tipo pânico na TV Eu não entendi o que tu falou Não entendi o que tu falou, não entendi o que tu falou Porque sabe que agora que eu chego sem cair Porque eu chupo o Bala House, mano, eu te ataco agora com uma vua Agora eu piquei mais na La House É M.O.M. House Burro, parece eu tô me queimado É o que riu, eu tô me na M.O.M. House E hoje eu te ganho, jogo certo na La House Dogue é nome de cachorro, tô de luto Meu mano, se eu sou meu queimado, você é meu cachorro pinto Pega a visão, porque esse nome de cachorro E tu quer vingar, tá cruzado, ataque bobo Dogue é nome de cachorro, sem caô Quando eu vou na casa dessas primárias Fala, o cachorro chegou Aí eu te ataco a visão Aí eu te ataco a massa da improvisação Eu ia bater, pão, só que eu tô com a mão com o pai Dogue versus Jin Jin versus Dogue Para o meu que me referiu a reina freestyle do meu mano, Dogue MC, Jin Dogue Pra confirmar, Jin Dogue Certo Ei, é o Jin, cai pra casa Dogue Próximo